O que nós estamos fazendo agora é uma antecipação do que provavelmente daqui a pouco tempo os prefeitos e prefeitas dos 5.565 municípios precisarão fazer. Está tramitando no Congresso Nacional uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição, número 52 e número 10, estão em processo de fusão, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já está na Comissão Especial, criada pelo Congresso, que institui a obrigatoriedade do programa de metas em todos os níveis de governo no Brasil, para os 5.565 municípios, para todos os estados e para o governo federal também. Então, nós estamos fazendo um trabalho, na verdade, de antecipação, já foi até usada a expressão aqui, de vanguarda, de uma tendência que está posta na administração pública, não só no Brasil, mas na América Latina. Na Colômbia, em várias cidades colombianas, já existe a experiência do voto programático, que é muito parecido com o programa de metas, no Chile, existe uma campanha nacional pela aprovação do programa de metas, inspirado na experiência brasileira, na Argentina, também, em cidades como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosário, que estão na nossa rede latino-americana. Essa é uma tendência que está posta e que a gente acredita que vai ocupar o espaço que merece nos governos, nos países, nas cidades, porque ela contribui fundamentalmente para muita coisa do que já foi dito aqui. Em primeiro lugar, porque auxilia o planejamento da administração pública. Segundo lugar, proporciona maiores instrumentos de transparência e controle social e também proporciona melhores métodos de gestão, fazer uma gestão por metas, compromisso eleitoral que precisa ser assumido. Com isso, a gente pode também evitar uma cena que é muito comum no Brasil, que é o estelionato eleitoral. Aquele monte de promessas fantasiosas que existem na época da eleição, com muita retórica, muitas imagens, com muito marketing político e depois uma capacidade de realização muito pequena. Porque nestas promessas eleitorais não se avaliou a capacidade orçamentária do município, não se avaliou a capacidade do município recorrer aos fundos públicos estaduais e federais para cumprir as promessas relativas a essas políticas públicas, não se avaliou efetivamente as prioridades do município, não se avaliou a tendência econômica de arrecadação, ou seja, programa de metas e os instrumentos de planejamento que nós temos hoje, plano plurianual, lei orgânica, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e muitos outros, plano diretor, que muitas cidades já têm, esses instrumentos, eles estão cruzados na perspectiva da implantação da lei das metas. E esse exercício que nós vamos fazer é justamente para que a gente se prepare o melhor possível para o processo eleitoral, porque acho que os candidatos que se prepararem nesse momento, dominarem essas informações do município, tiverem metas claras, vai ter muito maior clareza, onde vai colocar o foco da sua campanha eleitoral, aonde vai chamar a atenção dos eleitores para suas prioridades, e vai ter condições de cumprir se ganhar a eleição. Nós estamos propondo para a ONU, para a Uniabitar, adotar os indicadores em nível mundial, ajudar os países com maior dificuldade a organizar esses indicadores, porque nós precisamos ter o diagnóstico do planeta. A gente trabalha com muita suposição, e muitas vezes nós não temos dado efetivo. Então, é muito importante que a gente caminhe nessa direção do acesso à informação, do uso da informação, para melhorar a administração, para melhorar a gestão, e para melhorar as condições socioambientais do planeta também, porque é esse nosso objetivo central. Incentivar a geração de empregos nas regiões com os menores índices, com o conceito de cidade policêntrica e ou cidade compacta. Cidade policêntrica. Vamos já dar um... Aqui é só uma ilustração do trabalho, eu não vou ficar mostrando esse mapa toda hora, da cidade, como é que a gente trabalha. Em degradê, aqui, do azul marinho para o azul mais claro, é um degradê que mostra a situação do indicador na cidade. O azul marinho são os piores indicadores, e o mapa de São Paulo, em matéria de diagnóstico, em matéria de indicadores, segue mais ou menos essa toada aqui, esse degradê. Geralmente, a região central, com bons indicadores, e toda a periferia da zona leste, norte e sul, com indicadores ruins. Como, não sei se foi o Ricardo que falou, acho que ninguém quer projetar a sua cidade como uma São Paulo futura, com todos os problemas que já se acumularam ao longo dessas décadas. Nós estamos correndo atrás agora para consertar um pouco. Então, acho que é muito importante a gente prestar atenção nesse conceito. para cidades um pouco menores, cidade compacta. Tentar articular moradia, trabalho, lazer, cultura, educação, nas regiões mais centrais da cidade e a moradia, inclusive. Isso tem uma enormidade de consequências positivas. Evita mobilidade, evita trânsito, evita poluição, evita acidentes na cidade. Você consegue ter acesso, num raio de poucas centenas de metros, aos principais serviços e equipamentos públicos. Para cidades que ainda estão com menos de 100 mil habitantes, e isso significa 95% das cidades brasileiras, nós temos apenas 307 cidades com mais de 90 mil habitantes. As cidades que estão com menos de 100 mil habitantes podem se planejar perfeitamente por um novo desenho urbano. Isso está posto aí no programa Cidades Sustentáveis. É perfeitamente possível a gente aprender com aquelas cidades que foram se desenvolvendo de uma forma mais compacta, no lugar de se espalhar indefinidamente pelo território. E aqui uma boa prática do que nós estamos falando, do que acabamos de falar. Nós temos em Sydney, na Austrália, o plano Cidade das Cidades, que é justamente uma cidade que concentra vários centros, várias cidades dentro de si, uma cidade policêntrica, que busca a descentralização dos investimentos, dos serviços, dos equipamentos públicos, e faz com que os seus moradores tenham maior acesso a todas as suas necessidades, mais próximo da sua casa, reduzindo o tempo perdido em trânsito, poluição, emissões, etc. Aqui um outro indicador que vocês vão ter que levantar, ligado à governança e ligado ao processo participativo nas cidades. O indicador de porcentagem de secretarias de governo que mantém conselhos municipais com participação da sociedade. Aqui em São Paulo, dado de São Paulo, nós temos 27 secretarias e apenas 15 dessas secretarias mantêm conselhos. E nós estamos cobrando conselhos em várias secretarias que já deveriam de ter. Precisamos entrar no Ministério Público aqui, inclusive, para ter, por exemplo, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes na cidade. Imagina uma cidade cujo um dos seus principais problemas é o transporte público ou trânsito. Não tem uma única instância participativa. Não tem um Conselho Municipal com participação da sociedade. Isso nós vamos acompanhar, vamos medir. E isto é lei. Está na Constituição de 1988. E muitos municípios não cumprem a determinação de que, para cada secretaria que trabalha com políticas públicas, precisa ter o seu conselho com representantes da sociedade. Uma boa prática relacionada a esse indicador. A cidade de Anger, na França, pegamos vários exemplos de cidades com tamanho pequeno, médio, para podermos dialogar aqui. Desenvolveu o que ficou conhecido como jornadas de participação. Para fazer balanço da gestão, ouvir a população sobre as mudanças que a cidade precisava, promover um novo vínculo, um novo processo de governança da cidade entre as instituições públicas, os conselhos, as associações de bairro, ou seja, as organizações da sociedade civil e também cidadãos individualmente. Isso, desde 2008, tem elevado a participação e se estabeleceu aí, se estabilizou mais ou menos 2.500 pessoas participando ativamente, desde 2008, em todos esses canais participativos que foram criados na cidade. E, depois disso, o processo foi se multiplicando, inclusive com a formação de novos conselhos, no caso aqui, o Conselho da Juventude, e a prática de consultas públicas, que é outra diretriz que a gente coloca no programa Cidades Sustentáveis, ou seja, realizar consultas à população para as tomadas de decisões mais complexas, mais difíceis, foi se tornando comum na cidade. Aqui, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Não é simples o processo participativo. Nós sabemos disso, certo? Nós sabemos que muitos conselhos e muitos prefeitos evitam os conselhos, se puderem nem dão posse, nem chamam eleições. Nós temos casos registrados sobre isso, porque, obviamente, um conselho com participação popular é um mecanismo de pressão, de cobrança, de fiscalização e de controle social sobre a administração. E a nossa cultura política não avançou o suficiente, nem de um lado, nem de outro, para que esses conselhos funcionem de uma forma civilizada e bem-sucedida. Muitas vezes, também, a sociedade civil enche a paciência, cobra muito, cobra o que não é possível se realizar, e a gente sabe disso, porque nós participamos de vários fóruns da sociedade civil. Então, agora, esse é um processo, é um aprendizado. Não é fechando o conselho ou não dando posse a conselheiros eleitos, como já aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, que nós vamos resolver o problema da participação. É justamente o contrário. É nesta prática, ainda que difícil, ainda que complexa, é que nós iremos aprimorar os mecanismos da democracia participativa. E esse é o trabalho que, de uma certa forma, muitos de vocês vão ter que fazer. Fazer esse diagnóstico, levantar esses números e estabelecer metas, não bem como referência máxima, mas metas realistas, que possam ser cumpridas, que possam entrar na avaliação de governo que vocês farão. Aqui, mais um indicador também da área, da área de homicídios em geral. Acho que eu não preciso detalhar todos os números. E aqui, uma boa prática, que foi desenvolvida na cidade de Adema, a partir de 2001, com participação da população, com a entrada de equipamentos e serviços públicos nos bairros, que eram mais violentos da região. Houve redução de 60% na taxa de homicídios, redução de 85% na taxa de homicídio juvenil, que geralmente é o segmento da população mais atingido por essa situação de violência, redução de acidentes de trânsito, redução de violência de gênero também. Eu queria até agregar uma outra prática a essa, que nós tomamos conhecimento mais recentemente, e eu pude ver de perto, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi implantado um programa, que se chama Programa Nacional de Segurança Cidadã, parceria de governo federal, governo estadual e a prefeitura de Canoas, numa região, num bairro de 40 mil habitantes, era considerado o bairro mais violento do Rio Grande do Sul, com os maiores índices de homicídio e criminalidade. Em dois anos, de 2009 a 2011, o índice de homicídios caiu em 76%, sem disparar um tiro. As polícias federal, estadual e a guarda municipal entraram com a inteligência do processo de segurança. A prefeitura, com o apoio também do governo estadual e federal, entrou com as políticas públicas. Que políticas públicas? Políticas para a juventude, centros culturais, centros de lazer, centros de convivência para as mulheres dos bairros, se apropriarem da situação social, principalmente que envolvia a juventude no bairro. Houve um processo de mobilização e equipamentos e serviços públicos que levou a essa redução. Hoje tem mais de 450 jovens envolvidos nesse projeto, trabalhando com arte, com música, com dança, com teatro e mais de 100 mulheres mobilizadas que fazem esse trabalho de conscientização de outras mulheres, de outras mães, para darem as orientações culturais, educacionais, etc., para a juventude local. É uma política exitosa, foi premiada em Genebra, pela ONU, e tem servido de referência de como baixar indicadores de violência com bastante rapidez e eficiência através de ações conjuntas e com a entrada de políticas públicas no lugar de uso da violência e da repressão. Uma boa prática bastante completa. Está ligada ao consumo de água, aos recursos naturais. A cidade de Vitória-Gasteiz, que fica no País Basco, no norte da Espanha, foi eleita a Cidade Verde Europeia 2012, e é uma cidade que poderia nos ensinar muito em matéria de planejamento urbano, principalmente para cidades pequenas e médias no Brasil, porque ela tem uma população de 222 mil habitantes. É a típica cidade que tentou fazer com que quase todos os moradores, 99% da população tem acesso aos serviços básicos e a áreas verdes num raio de 300 metros da sua residência. Além disso, é uma cidade que, depois da Rio 92, lá houve prefeitos, etc., que foram inspirados pela Rio 92, implantaram um centro de estudos ambientais, esse centro de estudos ambientais começou a ajudar no planejamento da cidade, se fez um planejamento de mobilidade urbana com processo participativo, a cidade foi se tornando cada vez mais uma cidade para as pessoas, para as calçadas, as ruas de pedestre, o transporte público, e cada vez menos para os carros, que é um fenômeno inverso daquilo que a gente acompanha no Brasil. Cidades estão sendo tomadas pelos carros, a gente tem péssimo transporte público, não temos plano de mobilidade, e não temos ainda a cultura de que a cidade é para pessoa, não é para carro, não é para ser, pensada apenas e exclusivamente pelo sistema viário para o fluxo de automóveis. Essa cidade tem muitas vias fechadas para os automóveis, são ruas de pedestres, com restaurantes, com lojas, ruas normais, mas para pedestres. Tem um transporte público, que é o bonde elétrico que já foi dito aqui, que ele chamou de tranvia lá, e que está se espalhando por muitas cidades europeias, que cruza a cidade de ponta a ponta, silencioso, elétrico, não polui, as pessoas usam muito constantemente, e usam muito bicicleta na cidade também. Uma cidade relativamente pequena, com 95 quilômetros de ciclovias, e muitos lugares para estacionar bicicletas. Então, essa é uma boa prática que precisa ser vista como planejamento, não só como a questão do consumo de água, que eles reduziram muito, além de terem reduzido as emissões de CO2 nos últimos anos, mas ela tem uma política praticamente integrada de sustentabilidade. Recuperaram todo o cinturão verde da cidade, incentivaram hortas orgânicas, a prefeitura cede terrenos para a população utilizar as hortas urbanas e introduzir essa alimentação na sua própria cidade, etc. Bom, para completar, além de vocês, muitos de vocês, precisarem realizar esse exercício do diagnóstico e do desenvolvimento de metas para esse diagnóstico, existem vários instrumentos que estão à disposição no nosso Banco de Boas Práticas. Vocês vão conversar à tarde com o Nabil Bonduque, que vai falar de planejamento urbano, mas nós temos vários instrumentos disponíveis aí no site do Programa Cidades Sustentáveis que inovam. Embora a nossa realidade aqui seja muito mais complicada, a gente pode começar a olhar para o que tem de inovação, até para antecipar tendências. A cidade Heidelberg, na Alemanha, introduziu como instrumento de planejamento e de organização do orçamento a contabilidade ambiental na cidade. Então, é uma coisa que a gente pode fazer perfeitamente, que é o seguinte, é medir os recursos naturais que uma cidade consome e medir também aquilo que ela joga no meio ambiente. Com este instrumento, que integrou todas as secretarias, todas, é um instrumento integrado, eles conseguiram reduzir em 30% as emissões de CO2, conseguiram reduzir em 15% consumo de água per capita na cidade. e o serviço público é que teve que dar o exemplo. Foram os prédios públicos, os órgãos públicos que iniciaram as políticas de redução e de contabilizar aquilo que eles consumiam de recursos naturais e aquilo que eles continuavam depositando no meio ambiente. está lá no site, para quem quiser se aprofundar, tem os links, dá para entrar nos links, para ver como é que eles fazem. Não é exatamente uma pegada ecológica, é uma contabilidade dos recursos naturais que entram na cidade. É uma outra forma de se ver a pegada ecológica, mas com outra metodologia. E, para terminar, só para colocar para vocês como desafio, eu acho que a gente vai ter a Rio+, nós tivemos várias conferências nesse meio tempo e nós percebemos o quanto é difícil arrancar grandes acordos internacionais, de metas de redução e etc. Ainda mais nessa conjuntura de crise financeira, crise econômica internacional, provavelmente as dificuldades vão marcar os acordos da Rio 92. Agora, as cidades, elas têm uma agilidade, uma capacidade de executar e de processar mudanças muito mais rápidas do que os governos nacionais, do que os grandes tratados internacionais. Nós vimos as cidades que reduziu emissões em 30%. Nós estamos discutindo meta de 15, de 20 e tal, há 20 anos. E a gente não consegue chegar nessas metas. Eu acho que a gente precisa, inclusive uma das propostas que nós estamos colocando na Rio+, mais 20, é a de ampliar a capacidade de protagonismo dos municípios, inclusive de protagonismo em nível internacional, para que as cidades tenham maior liberdade, maior autonomia, maior capacidade de gerar convênios, de gerar as suas próprias políticas, etc., no sentido de avançar e de serem mais ágeis do que os próprios estados nacionais nesses grandes acordos que a gente já está acostumado a ver que nem sempre surte resultado. Então, deixar para vocês aí, que vão gerir as próximas cidades brasileiras, esse desafio. Eu acho que a gente já tem exemplos, já tem boas práticas, não precisamos reinventar as rodas, não precisamos copiar ninguém exatamente, mas temos muito aonde nos inspirar. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.